A enfermeira Priscila Ferreira Leonardo, de 40 anos, que estava desaparecida desde o dia 19 de junho, foi encontrada morta às margens do rio Ibirapuitã. O corpo foi encontrado com sinais de espancamento. Ela tinha uma reunião marcada com o advogado, mas não compareceu e nem justificou a falta. Eu estranhei que ela não compareceu, porque a Priscila era extremamente pontual. E logo na terça-feira, no dia seguinte, eu enviei uma mensagem pelo WhatsApp. E ela já estava sem foto no perfil e já não recebeu a mensagem. Foi o que eu estranhei, né? Na quarta-feira eu tomei conhecimento do desaparecimento dela. Mas durante toda a estadia dela no Brasil eu tive contato direto, porque estando aqui ela descobriu alguns problemas menores que nós teríamos que resolver, não ligado ao inventário, mas ligados a assuntos pessoais. Priscila morava em Dublin, na Irlanda, desde 2019. Ela veio passar as férias em Alegrete e também resolver problemas pessoais. Um dos assuntos era o inventário da família. Não eram milhões. A herança, ao meu sentir, é um valor médio, tanto que a Priscila não dependia desse valor para tocar os projetos pessoais que ela tinha. E não se tratavam, assim, de grandes valores, de grandes quantias. O processo do inventário teve início em 2020, depois que o pai da Priscila faleceu. Desde então, a enfermeira e o advogado faziam reuniões periódicas por videochamadas. O processo já estava em fase final. A Priscila não tinha dívidas com ninguém. A única pessoa que ela teve problemas foi um parente que a perturbava há anos. Ela mostrava mensagem no celular dele com ameaças relacionado à herança que o pai deixou para a mesma. Mesmo já existindo um processo judicial em andamento, as ameaças eram contínuas. Até o momento, ninguém foi preso e qualquer informação pode ser repassada para a polícia civil. A denúncia pode ser anônima. A gente continua colhendo elementos e agora, com mais trabalho ainda, né? Já que temos um corpo e temos um homicídio, as investigações continuam e a gente trabalha com todas as possibilidades.